Quando nós estamos mesmo lutar, mesmo para lutar, não é para brincar, é mesmo para lutar. O motivo que nem fazia lutar, em vez, era mesmo através de mulher, em vez, através do nome. Quem passava, vamos lhe fatigar, porque estávamos mesmo dispostos mesmo a dar baixa no Nenga. E demos baixa mesmo no dos mil, do que baixa já, esse tempo chamam de morte. Justino, David e Adilton, moradores do bairro do Coqueiro, município do Cazenga. Três jovens que, desde muito cedo, se dedicaram em práticas de furto e luta entre grupos rivais. Eu tinha 14 anos, entrei nessa vida por influência de amigos. Éramos grupos rivais porque aconteciam várias coisas. Éramos um grupo que tínhamos nome e vestíamos também boas de miúdas e miúdas nesse game, porque tínhamos nome, estávamos a ver bem. Antigamente, nós éramos crianças, e os nossos velhos também lutavam, e nós também fechamos aquilo, os meus velhos faltavam lutar com aqueles meus velhos daí. E os nossos inimigos também vinha, os meus velhos da rua deles, a lutarem contra os meus velhos. E eles também entraram naquela vida, alguns queriam também ter pilha, porque antigamente quem tinha pilha era o herói, que não, tem poder sangue, é o poderoso. Quando nós estamos mesmo lutando, é mesmo para lutar, não é para brincar, é mesmo para lutar. Temos um grupo rivais chamado D mais B, os meninos aí do Che Guevara, da rua do Che Guevara, daqui mesmo do município do Kazenga, e aí nós éramos os meninos desse ET. Éramos rivais, por quê? Por quê? Por causa do nome. E por causa do nome, nós lutávamos de garrafas, garrafas e katanas. A vida me dava palmatórias dessa forma, tipo, por eu não escutar, por eu não querer ser do jeito que queriam que eu seja, eu querer ser do meu jeito. Fiquei assim, com a nota da minha cicatriz e só penso. Isso tudo foi motivo da minha teimosia, mais nada. Durante esta fase, onde eles lutavam sem receio de nada, utilizavam diversos meios para atacar e defender. Gostava mais de uma katana, um bidão. E era mais apropriado para lutar com ele. E já chegaste a cortar alguém com um katana? Já cortei, já me cortaram. É por aí, assim, vice-versa. Já me picaram aqui. Já me picaram aqui. Já me arregaram com lábina. É básico. Eram trajetórias que você está seguindo, tipo, quem está naquele clima, então, está vivendo mesmo assim. Você aprendeu como é que é viver do grupo. Acordava mais vezes, não, mãe na escola. O nosso estudo já de manhã, não vai mãe na escola. E, tipo, eu sei não, eu estudo de manhã, vou fumar um boi como eu e, vou queimando e me queixo e depois vou ir na escola, ou depois mesmo não vou ir, vou assistir só um tempo, mas vou maracosar com a minha tropa. Ao invés de estarmos com a tropa, vá ver uma ideia, uma vax, como dizem. Vamos mandar uma embala, vamos mandar uma garrafa de whisky, vá vir de azepã, estamos em grupo, vamos se drogar. Outro vai vir com o exemplo de uma katana, de uma faca, para nós entrar já lá no inimigo. No outro grupo já de vasco, tem pânico conosco, são já de outro gueto. Eu já perdi amigo, no ano passado, em dezembro, meu amigo foi baleado, sim. Ele mataram na polícia, porque estava nessa vida de grupo. Nós já, também já tiramos vida de alguém, o meu grupo já teve uma fama suja. Depois das lutas que vocês tinham, qual era o sentimento que vinha na altura? O sentimento, é, mocota, vinha boa esse sentimento. Até isso achávamos normal, porque, achávamos normal por quê? Porque isso dava mesmo nome, e isso de nome é uma iludição nesse mundo. É um nome que está a ganhar, mas é um nome sujo, porque depois você vai se afastar de várias coisas. Até mesmo de suas próprias familiares, porque já vai passar a mexer coisas que não são doas, fazer coisas ilícitas. Nós não vivemos bem nessa vida, nós vivemos aflitos, não podemos passar daí, daquela rua, porque é do grupo inimigo. Se passar daí, vão te aleijar. Já chegaram daí a me fazer busca, na escola, no outro grupo rival. Estou na escola a estudar, mas estou com o coração na mão, saber que quando eu sair da sala de aula, vão me fatigar. A Dilson revela que neste trajeto, a família sempre esteve presente, mas sem conhecer a sua verdadeira face, tal como aconteceu com o David. A família teve presente, pai teve, mãe teve, a avó teve, tios tiveram, mas foi uma trajetória aqui. Em casa você é outro, na rua também você é outro. Em casa eu sou Adi, Adi vem para te mandar, estou aí para me mandar. Adi lava, estou lavar. Adi varre, estou varrer. Mas na rua não, na rua eu sou fulano. Ninguém me fala, ninguém me manda. Eles escutavam, mas eles não acreditavam, só lhe falavam. O teu filho, mas eles ainda duvidavam, a minha mãe duvidava, mas o meu pai já não duvidava, porque já lhe falavam. E algumas das vezes, alguns vizinhos já viram, foram falar, não acreditavam, não, meu filho. Mas era verdade, nós fazíamos, desfazíamos, lutávamos. Muitos já chegaram a roubar. Eu era alguém, tipo, eu chego no tom e eu vou sair. Porque não queres ficar comigo. E é, causa dos maus feitos. Então se baselei. Vixe, não posso ficar, não posso ficar e me fogem. Tenho que procurar ser diferente. Procurei fazer mais as coisas boas, em vez de fazer as más. Exatamente. Hoje, por iniciativa própria, estes jovens estão a trilhar um novo caminho e deixam conselhos diretos para outros jovens. Faco é para cortar pés, catana é para cortar pau. Para quem está na vida do grupo, das gangues, das catanas, que deixe. Porque quando lhe dá conta já está bem cortejado. Isso fez parte do nosso passado. Não quero que vocês também sejam nesse caminho, porque não é um caminho certo. O meu maior sonho, como um ex de grupo, um ex marginal, é ver aqueles que também estão nessa vida, fora dessa vida. E aí eu vou se sentir feliz. Agora a trajetória é outra. É foi bombar, veio, tá no banho, saiu, bebeu, entrou. É melhor deixar as catanas. Porque essa vida não é um bom caminho, não é um bom rumo. Para quem está no conselho, o que diz este? Se eu não tivesse esse passado sujo, eu seria a melhor.